e fala pessoal beleza hoje eu tô aqui na roça para poder plantar umas muda aqui mamão goiaba laranja pocã e eu tô vindo também para poder testar bomba que eu ganhei né bomba d'água para ver se ela vai conseguir jogar água ali na casa eu já tenho extensão já tem os canos d'água e agora ganhei a bomba aí vamos ver se ela é forte né para poder jogar água na casinha aí eu vou estar mostrando para vocês aí beleza é que eu vou plantar isso aqui numa mão lembra que eu tinha feito um vídeo com a cascana que eu ganhei ao jeito que elas ficam aí eu vou estar escolhendo um lugar aqui um lugar bom para poder estar plantando aquela espalha bastante isso aqui é goiaba paloma que eu também comprei uma goiaba lá no supermercado plantei a semente e vingou assim isso daqui é aquela frutinha guaraná cresceu para caramba também que é mais para os pássaros mesmo esse daqui é um pé de uva que eu ganhei na da minha irmã eu plantei na areia aí agora vou passar para a terra aqui interessante que ele deu as folhas e ao mesmo tempo deu um caixinho de uva bem pequenininho esses daqui é jabuticaba vai estar pequeno ainda essa é pocã aqui tem outro de jabuticaba esse daqui já é um pé de amora mas não é aquela amora que fica roxinha né ela fica verde é uma amora diferente dei sorte de pegá-la na no local que tinha né porque agora eles cortaram tudo pé aí quem tem tem quem não tem dificilmente vai achar aí ela fica verde e você pensa que nunca madura a hora que você vê já era e aqui é um pé de pitanga e aí eu vou estar plantando ali bom pessoal aqui ó vou estar plantando as mudas aqui aí conforme eu falei ó já cortei a proteção né para proteger das cortadeiras aí e o local aqui vai ser um local bom porque a gente conforme eu falei vai estar cercando igual da casa e aí a chance de eles crescer futuramente está dando uns frutos aí é maior aí aqui para plantar é simples ele está bem enraizado já rapidinho ele vai pegar isso que eu quiser e aí 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 pessoal, agora é só deixar crescer aí, e se Deus quiser daqui uns tempos já tá colhendo aí os mamões famosos aí, pra você que tá chegando aí no canal é se inscreva aí, se inscreva, dá um like, compartilhe, deixe um comentário aí, dá umas dicas, uns vídeos novos, umas sugestões que a gente tá sempre aceitando aí, novas ideias. Aí se Deus quiser agora é colher esses frutos aí, esse chapéuzinho aqui, quando eu comecei a construir a casa aqui, eu ganhei da minha esposa pra proteger do sol, aí tava guardado nas bagunças lá, eu não achei hoje. Valeu pessoal, fiquem todos com Deus aí, que Deus sempre nos abençoe e nos proteja, e até a próxima, se Deus quiser.